Olá, amigos! Eu sou o Lucas e hoje vou fazer mais gameplay de He-Man Fall Flat! Então vamos lá? Vamos! Ah, meu Deus! E, Lucas? Eita! A gente tá pequeno! Tá tudo gigante, pai! Você tomou, você usou a partícula PIN? Usei! Ah, meu Deus, Lucas, não era pra ter usado a partícula PIN! Ó, vem cá, tem um pouquinho de sol! Olha aí, quem que você é? Eu sou o Miles Morales! Olha só! E eu tô aqui de calça de moletom! Cadê? Me mostra aqui! Eu tô aqui de calça de moletom! Eu sou o Peter Parker! Como é que é o nome? Peter B. Parker! Calça de moletom do filme do Miles Morales, né? Do Spider-Man! É! Então vamos lá! Como é que ele vai sair daqui? Ó, eu acho que tem que subir aqui, ó, parece! Será que dá pra girar isso aqui? Pode dar, ó! Também formiga, ó! A gente virou formiga, ó! Faz alguma coisa? Ah, tem que girar pra gente subir lá em cima, ó! A gente tá fazendo alguma coisa? Presta atenção! Acho que tá! Ah, tá girando o negócio todo, né? Ah, tá botando pra fora, não é? Ó lá! É, tá girando, ó! Ó, tá botando ele pra fora, ó! Tá subindo e descendo aquilo! Ascaba! Tá, tá no máximo já, eu acho! Mas a gente tem que arranjar uma maneira de fazer ele subir, eu acho! Tá, calma! Aqui, ó! Vou rodar, não sei! Ah! Mas isso é pra rodar! Ué? Você não falou pra rodar? Não, mas eu queria fazer ela dar o ângulo! Caiu? Caiu! Dá pra mudar o ângulo? Não dá, né? Como assim o ângulo? Pode ser ficar mais alto! Eu acho que é aqui, não é? Ih, dá pra dirigir esse carro? Ah não, tá sem roda! Hein? Não é aqui? Ó! Vê que tá fazendo! Ele se estica! Então, tem que desesticar pra eu tirar, ó! Ah, talvez tenha que levar pra aquele lado! Pra esse lado aqui, ó! Então, eu desestico! Aham! Agora eu posso virar! Isso! Roda pra esse lado aqui, vê se é isso! Tô tentando, ó! Ó! Tô me sentindo uma formiga! Será? Ah, acho que é, hein! Vamos jogar pra lá, então! Ó lá, roda aí! Olha esse lagunça aí! Vai, Maris Morales! Olha o que tá difícil! Esse é um caminhão de brinquedo, né? Acho que é! Acho que foi, hein! Deixa eu ver! Não! Dá falta! Ela tem um pouquinho! Não, mas não tá indo mais! Ela tá no máximo! Você consegue pular ali? Ih! Talvez tenha que pular na... Tem que botar na direção da etiqueta ali, ó! Da... Da... Da fita! Tá! Tem que botar na direção da fita! Vou colocar... Ó, tem uma escadinha aqui, pô! Ó daí! Não sobe, não sobe! O quê? Às vezes fica ruim girar quando sobe! Ah, a fita vai balançar! Ó! Ah! Ô pai! Tem que botar a mão pra cima antes! Eu fiquei com medo de grudar no... Ih! Não foi! Será que a gente tem que jogar alguma coisa ali? Eu acho que eu pulei muito lá... Muito antes! Só pular bem na pontinha! Deixa eu ver, vai! Tá! Eu pulei muito antes de novo! Ah! Ah! Vamos! Essa caixa dá pra puxar! Vai aí que eu vou tentando outras coisas! Nossa! A gente tá muito pequeno! Será que não dá pra esticar mais? Não! Aí, ó! Foi! Boa! Boa! Deixa eu falhar! Agora eu tô fácil pra você, pai! Vem! Peraí, peraí! Aproveita enquanto eu tô balançando, pai! Tô tentando! Ó! Vou dar mais velocidade aqui pra fita, hein, ó! Peraí, peraí! Segura o meu pé, pai! Vai! Peraí! Cadê? Vem, pai! Braço! Aaaaaaah! Ô pai! Era pra segurar no meu pé! Eu achei que você ia passar! Eu achei que você ia passar! Eu achei que você ia passar! Eu achei que você ia passar na hora, entendeu? Entendi! Mas eu acho que dá pra você segurar no meu pé sem pular! Tá! Aqui, ó! Só enxica a mão! Peraí! Tá lá! Aê! Vem, pai! Peguei! E agora? Agora... Ô pai! Era pra ser soltado! Peraí! Mas ia soltar o Caio! Segura aí! Vem cá! Me ajuda! Não! Peraí! Vem com mais voragem! Ai! Consegui! Ai! É difícil ser pequeno! Meu Deus! Ai! Fiquei preso aqui! Ai, ai, ai! Cuidado pra não se cortar, hein! É pra cá, uai! É pra cá! Aí? É! Quando eu vim pra cá, apareceu o Save! Boa! Tá indo subindo! Tá subindo! Tá subindo! Mais fita! Tá! Passei! Pé de cabra! Pé de cabra de 20! Tá! O que que tu faz? Não! 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 Fiquei aí, pai! Aê, ó! O que que cê fez? Derrubei o martelo aqui! Aí... Caiu o pé de cabra, mas... Ah! Abriu a maleta! Agora tem como passar pro outro lado! Boa! Cê jogou, abriu a maleta! É! Abriu e agora tem como passar pra cá! Que maneiro! Ó! Vai ser alguma coisa nesse botão! Ó! O poladeiro tá girando pra lá perto do botão, tá vendo? Ó! Segura aqui, ó! Cê vai segurar aqui, ó! Cê vai pular e segurar aqui, tá? Tá! E aí? Segura, vai! Tá bom, peraí! Segura ali! Não, não precisa daí não! Pode ser lá de baixo! Cê vai me jogar ali, né? Vou tentar! Tá bom, peraí! Vai! Calma! Espera, espera! Ai! Agora... Opa! Ai! De novo! Última chance! Vai! Vai! Uh! Ai, meu Deus! Vai! Vai tentar botar alguma coisa! Será que eu consigo botar tita prendendo botão, ó? Acho que sim, hein! Acho que é isso! Que bom que a gente ainda tá forte! É! Que nem um homem formiga, né? Quando ele fica pequeno, ele fica fortão! É! Funcionou, Luca! Boa! Boa! Vem cá, pai! Segura aqui na minha perna! Espera aí! Que horas eu solto? Agora! Boa, pai! Ó! Caramba, hein! Tá! Agora é pra cá, ó! Pra fora da casinha! Um tripo carpado aí! Ó! Tem um buraco aqui, ó! Vem cá! Ah! Finalmente! Peraí! Onde você tá indo? Meu Deus! Vai cair! Valeu! Ó! Tem uma aspiradora aqui! Dá pra mexer nisso? Olha! Que boninho! Cozinha agora, eu acho, ó! É churrasqueira! É churrasqueira! Ó! Carvão! Onde você subir aí? Acho que vai ter que usar aqui o... O soprador aqui, o aspirador, não sei! O negócio aqui... O negócio aqui... Aqui, ó! Consegui jogar isso aqui pro lado, ó! Ah! Então não dá pra escalar! Você consegue escalar, não? Talvez! Acho que é muito fino, não dá, ó! Porque depois via teto, tá vendo? É... Ué, mas... E é muito fino pra escalar! Tá, calma! Como é que ativa esse aspirador? Deve ser lá em cima dele, eu acho! Será que eu tenho que pular aqui, ó, pra... Não chega! Ah... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Um lado... Dá pra mexer aqui, ó! No aspirador! Dá pra mexer, tá vendo? Mas a gente vai botar ele aonde? Não sei! Tenta fazer um negócio aqui em cima! Tá, vai tentando aí que eu vou tentar outra coisa aqui! Eu acho que é isso aqui que eu tô fazendo! Tá! Tá vendo que não dá, ó! Tá tentando puxar pra você? É, eu tô tentando fazer... Levar ele torto lá pra cima, entendeu? Fazer uma rampa! Acho que não dá! Ele não chega, tá vendo? Acho que não chega sim! Não, ele não chega na altura dos livros lá! Você não consegue puxar tanto! Vamos ver! Tem que tentar, né? Vai tentando aí o seu que eu vou tentando aqui o meu! Vamos ver quem vai fazer primeiro! Vamos ver quem vai fazer primeiro! É, isso aqui não dá não! Eu acho que eu tô certo, hein! Não dá, pai! Tá vendo que ele não puxa o suficiente? Não, não! Eu vou prendê-lo ali! Eu quero prendê-lo ali nessa tampa aqui, ó! Entendeu? Aquela tampa grande lá! Ele vai fazer uma rampa e a gente vai conseguir entrar! Eu acho que ele não chega lá! Vai indo! Vai indo! Ah, não sei! Acho que tem que chegar no livro aí! Será que chega no livro? Eu acho que sim! Vai indo! Não sei se vai dar pra gente subir! Ó, ó! Dá sim! Dá sim! Ó, vamos tentar subir agora! Boa, pai! Viu? Era isso! Aí! Save! Não quer te chupe aqui, sei lá um pouco! Tem mostarda aí também! Ai, tá cheio! Deve tá cheio! Tá pesado! O prato dá pra carregar! Será que se eu jogar lá embaixo ele quebra? Ó, tem um botão ali, hein! Tem um botão ali, hein! Será que se eu jogar o prato lá ele quebra? Mas peraí! Será que ele não vai precisar do prato? Pra sair voando? Ah, como assim? Ah, não! Tem que botar o prato na ponta pra gente conseguir ali naquela colher cinza ali, ó! Aqui ó! Lá, olha! Pra outro lado ali! Tá vendo? Bota na ponta! Acho que dá pra chegar daqui! Tá! Então vai! Agora tem que derrubar isso! Derrubar? Não, tem que derrubar! Só seguir! Só indo! Vai indo! Ó a garrafa! E agora? Vou passar pro cantinho, eu acho! Será que dá? Eu vou escalar! Vai indo! Vai indo! Que a gente tem que ativar o botão! Eu acho que você... Ai, mas... Tudo bem! Eu vou ali embaixo! Eu acho que ele tinha que ter botado numa posição, né? Tem que soprar a grade, eu acho! Eu acho que a gente pode ativar primeiro e depois descer! Bom! Fica aí! Não sei! Ok! Como é que vai subir aí? Assim? É! Eu tô tentando, mas acho que ele não tá deixando! Acho que o cara fez pra não poder grudar mais pra cima daqui! E se puxar essa garrafa? Será que dá? Não, não! Ele não gruda mais pra cima disso aqui, ó! Amor! Aí, ó! Grudou um pouquinho! Ué! Mas como é que você vai passar pra lá? Não, não! Ele não gruda em cima disso, ó! Tá vendo? Mas como é que você vai passar pra lá? Passar pra lá! Tá indo de muito pouco e muito pouco! Mas tá indo! Geralmente dá pra ir de mais em mais! Impossível! Tem que ter mais alguma coisa! Não pode ser assim! Não pode ser essa maneira de ir pro ar! Por quê? E se você for meio que por baixo? Ah! Aqui, ó! Dá pra cair aqui! Ah! Aí, obrigado! Eu abri, pronto! Que que é isso? Agora dá pra vir daqui de baixo, ó! Ah! Dá pra subir por aqui, ó! Aqui, ó! Então, dá pra vir daqui de baixo também agora! Ah! Bom! Muito bom! Foi de propósito que eu pulei por razão! Ah! Você fez, né? O Marcos Morales sabe tudo! Ó! Agora a gente vem aqui! Eu sei! Vem aí! Quem já assistiu o filme do Marcos Morales? Comenta aí embaixo! Isso aí! Ó! Vou ativar! Vem cá, ó! Será que tá sobrando? Pai, vem cá! Deixa eu testar o açúcar! Vem aí! Tá soprando! Vem cá! É pra... Eu acho que é pra limpar... É pra limpar isso aí, ó! Vem cá, vem cá! Não, peraí! Ah! Dá pra subir fácil! Deixa aqui! Ah! Tá soprando não, tá? Cadê? Cadê? Não tá fazendo nada! É, não tá fazendo nada! Eu achei que era pra sugar... Chega mais perto! Vê se dá pra chegar... Chega mais de perto! Ah! Tá indo de pouquinho em pouquinho aqui, ó! Tá vendo? Tá limpando! Tá limpando? Tá, ó! Tem certeza? Tem certeza! Tem certeza! Não vai fazendo aí que eu tô tentando levantar! Não, não! Aí, ó! Foi, foi, foi! Vem! Para, 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 para! Solta! Foi! Pronto! Pronto, ó! Vem! Passei! Olha! A gente chegou lá onde? No jardim? Ah! Parece que eu caí! Meu Deus! E eu caí lá embaixo! O que que é isso? É um controle remoto? Olha! Que maneiro! A gente vai controlar o quê? Ó, tem uma bateria aqui, ó! Olha! Tem preso duas, ó! Tem uma aqui! Ó, tem um carrinho! Olha o carrinho! A gente vai controlar um carrinho de controle remoto! Ó, eu coloquei uma bateria aqui! Peraí que eu quero andar no carrinho! Peraí! Calma! Preso da outra bateria ainda, rapaz! Outra? São duas! Cadê? Tem que tá colado! Será que é só uma? Tem dois lados! Tem dois lados! Tem dois lados! Tem dois lados! São duas baterias! Vou tentar ligar, ó! Não! Tá desligado, Luiz! Cadê a outra agora? Aqui, ó! Pra cá! Vem cá! Desce aqui no carro! Ó! Tem um lugarzinho pra passar aqui! Eu tava ali! Não, ó! Ah, pá! Não, não! Eu tava aqui? É! Então, ó! A bateria aqui, ó, pai! Achou? Achei! A gente tem outro controle! Então, tem que usar esse controle! Tem que usar esse controle pra alguma coisa! Pra gente sair! E depois a gente vai poder usar! Ó! Eu acho que a gente tem que usar o carrinho pra puxar essa bola que tá aqui, ó! Também acho! Ó! Tá lá! Pegou a bateria? Pega a bateria! Calma, calma! Calma! Tem que... Tem que... Tem que conseguir voltar, né? Ó! Pronto! E aí, ó! Aí, ó! Como é que você vai subir com a bateria? Tá! Ah, não! Tem que botar a bateria dentro dessa caixa! Não dá! Ela não desce? Nessa caixa? É! Mas se eu botar a bateria dentro da caixa... Você consegue fazer descer esse... Se eu botar... Tá! Tem duas baterias, ué! Mas não dá! Não dá pra fazer descer! Eu só consigo controlar pro lado e pro outro! Ah! Tem uma rampa ali, ó! Roda esse negócio e derruba a rampa! Não! Ali, ó! Tem uma rampa ali, ó! Você tem que bater e derrubar a rampa! Entendi! Tá bom! Aquela rampa ali! Cadê a bateria? Ih! É Jurassic World aqui, ó! É! Jurassic Park! Olha lá os dinossauros, ó! Ó! Tá indo! Muito lentamente! É o máximo mais rápido que dá, né? E agora? Ah! Agora tem que botar no meio do caminho! Bota no meio do caminho pra gente poder pular com a pilha! Entendeu? É isso que eu tô fazendo! Olha! Eu tô cavalgando no dinossauro! Hehe! Olha pra mim! Tá vendo? Aí! Haha! Vai lá! Vamos lá! Será que tem que levar outra pilha? É só uma que precisa lá! Vai lá! Eu vou segurando aqui! Controla aí! Tá! Aí eu ajudo você a enxergar! Dirige! Vambora! Deixa eu botar uma mão em cada! Pronto! Segura! Pião! Vambora! Não! É mal feito! É que é mal feito! Tem que dar ré! Tem que dar ré! Tem que dar ré! Não precisa! Dá ré! Meu Deus! Vai ter que fazer uma manobra! É porque é mal feito! Eu acho melhor entrar de ré! Porque a gente vai precisar ligar ali o negócio! Entendeu? Entra de ré mesmo! Tá! Quero ver agora! É que é mal feito! Ela fica no mesmo lugar! Não! Tem que tirar pro outro lado! Pro outro lado! Não! Não! Você não vai entrar de ré! Calma! É que é mal feito! Porque a alavanca fica no lugar! Não dá pra eu mexer que nem eu quero! Isso! Aí! Aí! Agora reto! Reto! Não tem como eu fazer só reto! Reto! Calma! Não tem como! É difícil! Só consigo mexer uma alavanca de cada vez! Ai meu Deus! Vai! Tem que virar um pouco mais! Acho que já chega! Acho que já chega! Não! Acho que não vai chegar ainda não! Ai! Não chega! É aqui! Tem que chegar um pouquinho mais pra cá! Vem pra cá! Mais um pouquinho! Porque essa corda tem que esticar o suficiente! Meu Deus! Tá piorando! Meu Deus! Meu Deus! O que você fez pro outro lado? Calma! Eu sei! Não! É pro outro! Ô motorista! Ô maltorista! Agora! Peraí! Calma! Calma! Bota reto! Bota reto! Eu tô vendo! Calma! Calma! Aêcc! Teja solto! Cadê? Aí! For! Para frente! Aê! Que que vai acontecer aqui! Ah! Aê! Passagem! Vemora! E o carro tá indo embora? Deixa ele Meu Deus Aqui, caro, ó, barquinho Ó, tem fósforo aqui, ó Olha aqui, a gente vai fazer um barco movido a vela Aqui, ó, tem fósforo, ó Mas como é que a gente vai acender o fogo? Uma caixinha Aqui, ó Cadê? A caixa aqui, ó Mas tem lugar pra acender? Não Aí o gnomo, o que que o gnomo tem? Um machado Ah, uma lente aqui, uma lente Uma lente pra queimar folha, ó Olha aqui, ó Ó, ali tá atrapalhando Como é que a gente vai tirar aquela flor? Eu sei Tem que tirar essa flor Machado, boa! Ó A gente vai usar o sol, ó A gente vai usar o sol, ó Ó Meu Deus, Luke Segura esse negócio direito Não dá Ó Mas Morales Tá atrapalhado aí, Mas Morales? Esse universo que a gente tá é meio esquisito Aê, ó lá, tá pegando fogo, bicho O milho, o milho Calma, calma Calma, calma Calma, calma Acho que não é milho não, é milho É o milho, vai ver a pipoca Acho que não é milho não, velho Acho que é o milho, hein Não 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 Aqui, ó É só a cera É a cera É a cera da... É Da... Ai, bota fogo aí Ai, vai se queimar aí, Mas Morales Isso não é uma prova de fogo, não É a minha roupa, é... minha roupa especial Fica invisível aí Ai, queimou tudo É... Ah Ó O que precisa? O... 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 A lente já... já acende o... 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 Ah, talvez tem que botar no foco e não no fogo Não, mas não faz sentido Tá Tá preto Não pegou? Não 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 Aí, pegou Não Ué, gente Tem mais alguma coisa que a gente possa levar ali? O que é seu fósforo? Será que tá muito forte? Não sei, não Peraí Lucas, esse vídeo tá ficando muito grande Vamos dar uma paradinha aqui e a gente continua na semana que vem Então tá Então é isso, pessoal Gostaram desse vídeo de Rio Marfalflete? Querem ver mais? Então comente aqui embaixo E para ver todos os vídeos que já fizemos desse jogo Aperte aqui em cima E para ver outros vídeos super heróis e outros vídeos legais Aperte aqui em cima E não se esqueça de se inscrever no canal Apertar o sininho se já for inscrito Apertar o sininho se já for inscrito Apertar o sininho se já for inscrito Deixar aquele like muito importante aí embaixo E de mostrar esse vídeo para seus amigos Boa diversão e tchau 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 Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos para assistir Agora também funciona no tablet e no celular Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela e assista Tchau